Primeira pergunta, Roberto, essas histórias que tu escreveste agora, ou elas vinham sendo guardadas, escritas, esperando o momento sair de livro? A minha mãe morava há mais ou menos 50 metros daqui. Ela morava na Fernandes Vieira, ao lado do Zafari. O lado do Zafari é algo muito recente nessa história, né? Houve ali uma fábrica de balas, antigamente, e tinha um edifício. E nós fomos os primeiros moradores daquele prédio. Um tio meu que construiu. E nós fomos os primeiros moradores. E a minha mãe faleceu há pouco. Eu ainda tenho dificuldade de pegar a Fernandes Vieira. Se eu puder decidir com o carro, eu pego outro trajeto. E nós somos três filhos. A minha mãe era uma mulher encantadora. E nenhum dos três consegue ir no apartamento para fechar a janela. A janela está como se ela estivesse ali para que as pessoas abanassem. E as histórias são histórias que a minha mãe me contava, a minha avó. E muitas não têm final porque ela tinha um certo pudor. E muitas das pessoas ainda estavam vivas. Ou seus descendentes caminhando por um bom fim. Então poderia ter algum constrangimento. As polacas, por exemplo, no abismo do Assis Cria, quis falar sobre o assunto das prostitutas que vinham da Europa Oriental e formaram parte de uma rede no Mundo Novo de prostituição nas grandes capitais. Buenos Aires. Exatamente. Buenos Aires, em Rio de Janeiro. E a minha mãe se negava, terminamente, de mencionar os nomes porque tinha medo de algum familiar. E a gente se cruzava algumas vezes na filha da Vionteres com descendentes dessas famílias. Tinha até uma senhora, que é uma das histórias que eu lembro que nós passamos por elas, a mãe e as filhas, e elas não cumprimentaram a minha mãe com o entusiasmo que a minha mãe as cumprimentou. E eu perguntei, mas o que houve que elas cumpriam contigo? Não, 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 se eu vou te contar em casa. Ela era uma descendente que toda a vida no Brasil achou que a minha avó fosse revelar algum segredo dela não permitido. A história do padre e a judia, esse amor teria acontecido naquela igreja ali ao lado do pronto-socorro. O padre é o Espírito Santo. 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 Mas eu até hoje não sei o quanto tem de realidade ou de fantasia, porque eu era uma criança. Essas histórias, eles me contavam. Eu sempre pedi para minha mãe contar de novo, mas ela sempre deixava de contar o final. faz um romance de um padre com a judia, que se apagina por aí. Mas talvez não tenha acontecido. Possa ter sido apenas fantasia minha, não sei dizer. E o noivo argentino, a história do noivo argentino, eu chego a pena da menina, a menina que eu sou que ia casar com o malvito, e era o goleiro de um argentino safado. Coitado do nome. Aquela história, aquela família que se envolveu, aquilo tudo é 100% verdadeiro. Ali é verdade. Tudo é totalmente verdadeiro. E a história daquele senhor da loja, que era alemão, que confessou com o meu pai, que era judeu escondido, também é totalmente verdadeiro. Agora fala para nós sobre o diabo. O diabo. Muito bom. O diabo andava por todas as ruas, por todos os lugares. O diabo era uma presença permanente. O diabo, o diabo, para o universo dos judeus da Europa Oriental, era um... Ele começa com uma incorporação. Dizem que havia uma noiva que morre. Então, aquele espírito meio inquieto vai buscando o corpo para ocupar, assim, né? E assim ele ganha vida e modifica aquela pessoa. Ela passa até um comportamento diferente. Então, essas histórias do diabo povoaram sempre o imaginário dos judeus de origem da Europa Oriental, da Europa Central. É uma coisa que acompanha. Teve até uma peça teatral. Eu lembro, eu tenho quase certeza que eu assisti a essa peça quando eu era criança, com a minha mãe, na Ramiro Barcelos, ali no Clube de Cultura. que era a história do tipo, que foi uma coisa que fez muito sucesso. Essa peça é de 100 anos atrás, um pouco mais, na Europa. Ela foi levada em parte de trás. Sobre o tipo. Até que vem aquela senhora que vai... que é que resolve todos os problemas e diz o seguinte, não tem diabo nem afim na cabeça. Aquilo é uma homenagem que eu passo para a vovó desse meu amigo aqui. É uma homenagem para a vovó do Fernando, que era uma mulher central no Bonfim, na época. Ela era uma mulher de uma força impressionante, a vovó do Fernando. E aquilo ali tem um pouco de... Claro que tem fantasia, né? Porque eu adoro uma coisa que possa ter uma explicação além da explicação natural da realidade. Tem que ter, assim, um pouco de magia. Senão não tem graça. E aí vai misturando algumas doses de verdade, de histórias lembradas. Isso mesmo. Muita fantasia. Isso mesmo. E vai faltando. E vai faltando, velho. É isso mesmo. São histórias que... Elas me comovem. Por isso que eu acabei escrevendo. O que eu gostaria é que as pessoas, ao lerem, pegassem um pouco daquela emoção que tem ali, né? Tem muita generosidade, tem tristeza, tem... Tem aquelas dores da vida. Eu acho que... Eu estava vendo ali, ó, Crime e Castigo, Ana Karenina, a dor, a dor da existência, né? Isso aparece em qualquer livro, né? Que a gente queira que dure mais de uma semana. Esse Bonfim ainda existe? Tudo bom. Eu acho que existe dentro de todos nós. Até os que não moraram aqui. Eu acho. Essas dores são universais. Fazia tempo que eu não lia um conjunto de textos sobre esse Bonfim. É tão intenso e com tanta deno-se milhão, sabe? Eu fiquei pensando assim, eu lia isso no... Mas se não escrevia, não sei se é. E agora tu... Quem me dera, mas... Esse papel de contado ao fim as suas disputas, intrigas, sonhos, ambições, as pessoas de verdade pelas boas boas boas. É, o que há em comum é ter morado aqui, né? Isso aqui era um mundo à parte. Eu acho que aqui se tem uma representação de todo o universo. É que nem aquele conto do Borges, que nem o Aleph. É aquela pedrinha mágica pela qual se enxerga todo o Cosmo. Não é? Eu acho que é mais ou menos assim. É uma maneira... Dá para olhar o mundo todo através do bairro. Acho que... Na tua... Toda uma rua. Na tua infância, adolescência do Bonfim, tinha muitas livrarias? Tinha. Nausualdo Aranha, tinha livrarias. Tinha. E tinha uma vida muito intensa. Eu acho que era uma vida cultural, eu diria. Tinha até como uma criança. Tinha atividades, eu me lembro, tinha atividades com música, com teatro. Era muito bonito. O jornal funcionava muito. Revistas, livros. Na minha casa, a gente sempre gostou muito de ler. A minha irmã, Margarete, eu me lembro, desde pequenininha, ela lendo para mim. Então, eu não percebo diferenças muito grandes, assim. Acho que essa vontade de... Essa curiosidade e coisas de cultura, ela sempre tem. Aliás, as pessoas falam, conheço o Gilberto? Ah, claro, conheço o Gilberto. de onde é que vem a paixão dele pelos livros? Ele está perguntando a parte onde tem livros e o Gilberto está na área. De onde vem essa paixão por mim? Acho que é da minha mãe. Você me deu em justo. É da dona Maria, né? E a minha mãe declamava, Zé, nos aniversários dos filhos, olha que interessante isso, nos aniversários nossos, chegava uma hora, para começar que ela de manhã cedo ia para a máquina de costura, que ela tinha só para isso, e botava, fazia roupinhas para todas as garrafas de Guaraná. Roupinhas, com o menino, menina, o pai, a mãe e tal. E aí tinha um horário nas festas que ela botava com o meu pai um lençol na sala e tinha uma hora de arte. E cada um fazia uma apresentação. A minha mãe declamava, ela e meu pai dançavam, às vezes. E nós tocavamos, na época eu tocava gaita, não tinha vergonha, mas cada um tocava uma música. E os meus primos, que às vezes não tivessem o talento musical, para não serem humilhados, a minha mãe montava uma pequena festa teatral com eles, cada um dizia uma frase. Então todo mundo tinha seu momento de luz. Eu achava tão bonito. A tua avó teve uma influência enorme sobre a tua maneira de pensar, as histórias que tu contas. Volta e meia, a minha avó veio da Lituânia, jovenzinha, para cá, casou, e ela passou, ela lia em português e se expressava muito bem. Duas vezes ela recebeu uma homenagem da biblioteca pública por tirar livros. Por que tirar livros? É interessante. Era muito, uma pessoa muito, atenta e ela sempre foi muito, muito inteligente. Tinha uma história que ela se tornou uma heroína na família dela, isso na Lituânia, que na época havia, o grande drama eram os cossatos, eram os pogroms, as perseguições aos judeus. Eles chegavam nas propriedades e roubavam, agrediam, violentavam as moças. Então, eles tinham uma pequena fazenda e ela tinha 13 anos e os cossatos eram muito ignorantes. Então, essa era a vantagem que a minha avó percebeu. Aí, eles chegam na propriedade, todo mundo sai correndo, os empregados, todo mundo se esconder. E aí, quando eles chegam, ela era criada pelos avós, a minha avó pega e diz para eles, sejam bem-vindos, vai ter comida e bebida para todos. E eles ficam assim, acontecendo os cavalos e elas assim, só cuidem para não entrar muito na casa porque meu avó está com tifo. Quando ela falou tifo, eles começaram com tifo, tifo, e saíram todo mundo correndo. Ou seja, e ela virou uma heroína porque ela salvou todo mundo usando da ignorância o que se faz até hoje para o povo, usar da ignorância para benefícios. E a tua avó era uma contadora de histórias? Era. Era. e tinha um humor. Ela tinha, aí está escrito algumas histórias daquelas que vieram no mesmo navio. Ah, tem uma que até hoje tem jeito da família que anda por aí. Que durante a viagem ela tinha que se encontrar com o marido aqui, no porto de Dubrante. Porto de Dubrante. E que estava esperando por ela. Durante a viagem ela, olha, ela transou com todos, toda a hierarquia da marinha mercante pela grande toda. Todos. Não tem nenhum. E aí quando ela desce eles se abraçam e a partir de então nunca mais se soube de nada artípico. Só que ela passava às vezes pela minha mãe e a minha mãe não, pela minha avó com as filhas e a minha mãe contava que havia uma certa dificuldade. Nós ficavam com uma expectativa de que... Mas a minha avó nunca contou os nomes. Nem a história do padre, da judia do padre. Eu não sei o nome do padre e da judia. Tu insistias. Mas eu insisti. Eu quase implorei para a minha mãe à beira do seu leito de morte porque a minha mãe decidiu que morreria em casa aos 100 anos. Ela tinha esse direito. Não, não. Não, não. Bom, o Fernando visitou muito ela. E a gente combinou que ela não iria para o hospital nem botaria soro nem nada e foi ficando em casa. A gente tentava levar ela para o hospital e ela não. E aí até os últimos dias eu tentei obter o nome pelo menos do padre e esse quem era. Não. Ela não entregou. Ou seja, aquele padre ele existiu de fato. Existiu o padre e ela também. o anjo de dia não se sabe. Não, ela existe. Ela existe. Os filhos existem, é claro. Ah, então ainda dá para saber. Mas não dá para saber se teve o caso dela com o padre. Não, não. Foi uma história fantástica. A tua mãe ela não nasceu no Brasil. A minha mãe nasceu na Lituânia e veio para o Brasil com três anos. A minha mãe declamava o Camões Lírico assim, o que tu quiser. Impressionante. Tu tem essa memória? Mas ela declamava nos aniversários. Ao amor, esse não sei o que que vem não sei de onde e que dói não sei porquê. Tudo isso é minha mãe que declamava em casa. As histórias que tu conta são fantásticas porque muitas a gente percebe assim rapidamente a realidade. Por exemplo, a Lenor está aqui hoje. A história que tu contas de uma primeira edição rara que te comprasse. Hoje tu tem uma das coleções mais importantes do país. Exposição da Academia Brasileira de Letras e tudo mais. mas aquela história de que vocês estavam viajando. Viagem assim de jovem casal. De repente tu encontraste uma edição, uma primeira edição e te dizia vou comprar. Ora, quando eu comecei a namorar do amor eu fiz aniversário para o meu seguinte. Sabe o que ela me deu de presente? Um dicionário do Piguarani português. Eu fiquei louco por ela. Eu me apaixonei por ela de vez a mim. Uma mulher que me dá um dicionário do Piguarani português. E ela aceitou na boa que encerrar a viagem e voltar mais tarde para comprar a primeira edição. A Leonor é a melhor coisa que me aconteceu. Sem exagero nenhum. Sem exagero nenhum. Agora, se todo mundo pergunta para a escritora, ainda mais a escritora atarefada como tu, um médico renomado e tudo mais, como é que encontra tempo para escrever? O Chavo está me perguntando ali agora que horário tu escreves? Cara, eu não tenho nada para fazer, eu escrevo qualquer hora. Agora, tudo, tem tanta coisa para fazer. É, qualquer hora. Mais de manhã é cedo, eu acho. Mas qualquer hora. Mais de manhã é cedo. Bem cedinho. Nós acordamos muito cedo, eu não vou falar. Bem cedinho. Tu tens, assim, métodos? Ou é uma coisa que vem e tem que... Não, eu tenho, eu tenho, graças a Deus que a gente tem computador, né? Eu tenho coisas escritas de muito tempo que eu vou... Eu tenho umas coisas ainda, tem várias histórias do Bonfim que ainda está quase pronta. Está tudo na minha cabeça e no papel. Tem mais histórias. O começo e o fim, eu sei. É só trabalhar o... É que nem o Borges dizia, né? Ele sabe o começo e o fim do conto. O meio, ele trabalha. E que tu adotaste um estilo que é um estilo bastante oral, de contar a história como realmente quem está conversando com o Bonfim chega e diz assim, olha, vamos contar a história, sabe o que aconteceu com o padre e com a... e com a... Pois é, eu não sei tudo porque a minha mãe não disse tudo. Eu existi com a minha avó mas ela não me contou tudo, mas de toda maneira eu tenho que contar o que eu sei. É uma conversa. É, não sei se eu... Eu sou muito novo na literatura, não sei se eu tenho um estilo. Sim. Quero é escrever, ver se alguém entende o que eu estou sentindo desse ponto. Olha, eu diria que o estilo tem uma marca, tem um jeito de contar isso, aparece logo, não? Por exemplo, esse texto que eu escrevi para a peça de teatro que nós montamos com o Zé, eu comecei e eu olhei, eu escrevia pensando no Zé falando, como ajuda isso, né? E assim foi. Agora, tu também tens uma divulgação por escritores importantíssimos, e tu tens o mesmo, muito grande sobre ele, como mostrar a relação a Dante, Krusty, Borges, eles fazem parte assim de uma espécie de panteão dos teus valores estéticos, com releitura frequente. Eu acho que eu leio muito mais coisas que eu já li antes do que coisas novas, sinceramente. Se alguém me perguntasse o que tu está lendo hoje de novos autores, infelizmente eu não estou lendo nada de novos autores, eu gosto de reler coisas que eu já li antes que eu gosto, eu estava olhando ali Crime e Castigo, pelo amor de Deus, eu acho que eu já reli umas quatro, cinco vezes, eu prefiro isso, é uma questão pessoal. Então assim, eu não conheço grande parte da literatura mais recente, completo desconhecimento. Chega uma época que as releituras tomam vontade da gente. Eu prefiro a releitura, sei, prefiro a releitura, eu acho que é tão bom, como é interessante e essas obras que ficam são universais, tu releito, sempre encontram um novo ângulo, uma nova fonte de despertar curiosidade. Eu gosto dessas coisas que eu sempre gostei, vou relendo. tu acreditas naquela frase que se diz em relação às pessoas do tipo, tu saísse do Bom Filho, mas o Bom Filho nunca saísse do Distinto. É lógico. A gente tem uma... Eu acho que a infância é a grande matriz dessas coisas que a gente vai jogar na literatura. Não sei, para mim é. Tem coisas tão... Parece tão doído, tudo é tão intenso na infância. Eu me lembro, por exemplo, que eu não escrevia, eu sempre quando falei eu não vou nessa história. Eu tinha dois amigos que foram criados pela avó aqui na Fernandes Vieira, no meio da quadra. E a minha mãe dizia assim, com o dedo assim para mim, disse, vai ser uma fadinha, Gilberto, tu nunca briga com eles porque eles são muito sofridos, eles não têm mãe. Isso está dentro da cabeça toda a vida. Porque é uma coisa que me emociona, eu estou falando agora e me emociona de novo. E que coisa bonita a mãe da gente e dizer, tu cuida para não machucar eles que já sofreram o suficiente. É mais ou menos a tradução da frase, entende? Então, são coisas que ficam, eu acho que a gente vai com o tempo imaginando e vai vivendo e aquilo parece que a ser uma outra dimensão. Eu acho que para mim, a minha infância, talvez é uma fonte legal para escrever coisas. Eu estou começando, olha, quem sou eu para falar em escrever, mas eu imagino que as coisas que estão para ser feitas são baseadas em coisas da infância, a maioria. Mas, nós estamos começando, já tem quantos livros publicados? Tem vários, tem. Eu me lembro de ter feito uma entrevista contigo há muitos anos, na UniTV, na TV universitária e eu fiz uma entrevista contigo sobre um livro de crônicas e isso faz um uso. Ah, eram crônicas da minha vida médica. Exato, mas isso faz muito mais de dez anos. Mas, todas elas podiam ser histórias contadas com elementos que não eram daquele período. Por exemplo, eu me lembro de uma história que eu conto ali que é de uma pessoa, um colega de aula que eu mal conhecia, estava um colega no primeiro ano, e que eu cruzo com ele na redenção de amanhã eu indo para a faculdade e indo no sentido contrário de sete e meia da manhã que eu vinha pela redenção caminhando e ia para a faculdade. E eu, aquilo me causou uma certa estranheza assim, e aí, no mesmo dia eu fico sabendo que ele tinha se matado. E aí eu fiquei, puxa, aí eu comecei assim, o que que ele estava fazendo indo no sentido contrário? Como é que eu não vi? Como é que eu não me dei conta de dar uma carreira? Ele, não, vai para o lado de cá que é seu lado. O que que ele estava fazendo no sentido do oposto, assim? acho que isso, no fundo, a matéria-prima é a tristeza, a saudade, o amor, a dor, as decepções, as alegrias, no resto é pá, fica para sempre. E tu vinha guardando essa coisa, agora vou escrever continuamente. Eu estou com mais tempo, estou com mais tempo, porque eu estou mais organizado profissionalmente, me aposentei como professor da faculdade, tenho meus pacientes, minha clínica, mas eu tenho muita gente ajudando. Eu tenho tempo sobrando, se me arrumar um outro serviço, eu toco. e essas histórias ficaram lá guardadas, esperando a hora de sair. E aí não estão na cabeça, estão no... É com qualquer um de vocês, a gente tem as... a gente tem as histórias da gente dentro da... Tu te permite também brincar bastante com personagens reais, às vezes eu olho ali, me lembro de uma personagem dentro do livro, que era... professora, crítica literária, tu muda o nome um pouquinho, mas vai lá e fala... Não, tem uma professora que para mim marcou a minha vida, que era a dona Giselda. A dona Giselda, no colégio, notou que eu gostava de literatura, e ela me disse uma coisa muito interessante, ela disse para mim ler... Olha aqui, tu gosta, tu tem que ler A Divina Comédia, enfrenta... Vai agora, porque cada vez vai ser mais difícil de ler um livro muito complexo, mas compro uma edição, olha que bonito que ela disse, que tenha uma coluna em italiano, no original, e outra em português, e tu vai olhando e cadê esse droga. Ler primeiro em italiano, eu não sei ler italiano, não sei italiano, não, poesia é música. Ler para tu ver a música, o idioma, e depois tu vê a tradução. Sabe que eu fui, eu fui comprar lá na Rua da Praia, na Globo, essa edição, e a guria que vendia me disse assim, o meu pai tem um cebo, o meu pai tem um cebo, ouve a história, lá no Filipe da Rua da Praia, tu vai te vender mais quatro, cinco edições da Divina Comédia pelo preço que está pagando essa. E aí eu comecei a ver a coleção sobre a Divina Comédia. do Monte, oi, que do Monte. Que velha, Gilberto, está ficando. Olha, a chuva, a chuva ajudou a ficar mais íntimo enquanto. A gente tem dedicado parte do tempo, também, a revitalizar algumas instituições culturais importantes do meu tradizinho, como a Biblioteca Pública. A Biblioteca Pública era um prédio, mas a Biblioteca Pública era um prédio que estava lá, bonito, esquecido, por assumir a presidência da Associação dos Amigos da Biblioteca e a Biblioteca voltou a ser um centro cultural constante na cidade. Isso te vejo de Porto de Rebeca. Mas ali a turma é boa, né? Tem o Alcides, o Salos, tem o Paulo Amaral, tem muita gente boa, o Fabiano Saraiva, a Letícia Mota é uma diretoria fantástica. Então, aquilo ali é um trabalho de grupo e sabe o que nos entusiasmou? ali na Biblioteca Pública porque quando a gente foi para a primeira reunião, na entrada era uma pintura cinza, não sei se vocês lembram, meia triste, e tinha uma parte que descascou que a gente olhava por aquele buraquinho e parecia que estava olhando pão leia, porque eram umas cores lindas. Então, nós fomos estudar o que estava acontecendo, o que era tão feio aquela pintura e aquele buraco nos levava para um mundo inimaginável de beleza. E aí, é que uma época se resolveu pintar de uma cor neutra para não atrapalhar o leitor. Cada época tem as suas, uma pessoa muito importante até que tomou essa decisão em pintar tudo de cinza. E nós resolvemos descascar um pouco mais. Cada um que chegava da diretoria arrancava um pedacinho mais, não era para botar para ninguém. Aí ficou um buraco maior e a gente viu realmente Pompeia. Era uma fresca dos lindos. Aí conseguimos uma autorização para descascar tudo. E hoje, quando vocês entrarem lá na biblioteca pública, é uma coisa maravilhosa que ele pode entrar. Então, isso é uma contribuição do grupo. Tem o Paulo Amaral que sabe tudo de... Mas que ele tem um papel fundamental. A junta também, também, concordo, mas é um grupo. É um grupo. Pessoal, então, o Humberto daqui a pouco tem esse compromisso e agora está cheio de gente. Temos que organizar essa sessão de autógrafos. Queria dizer para vocês que eu li o livro duas vezes. Hoje eu li vários contos de novo de manhã e são deliciosos. São realmente deliciosos. Os personagens são muito vivos. A gente vê os personagens caminhando pelo montinho. As fofocas, as desculpas, as intrigas, o que tem de intriga, os sonhos, as meninas que sonham em se casarem e não conseguem, o casamento sabe que isso... Tu viu como a gente sempre copia? Isso que tu dissesse agora é um pedaço de uma poesia do Fernando Pessoa, do Mar Salgado. Isso que tu dissesse agora. Não é verdade, Zé? Sim. Essa frase que ele usou agora. Então, ninguém é original. A gente... Aliás, eu devia ter combinado com o Zé Adão para ele ler. O Zé seria maravilhoso. Eu vou fazer um pedaço. Eu, de minha parte, recomendo o livro para todo mundo porque é muito interessante. A gente ri pra caramba. Na história da menina ali que queria casar e casava num golpe de um argentino muito esperto, levou dinheiro. O pai dela e os amigos. Todo mundo contribuiu. Eu ali me emocionei. A descrição da menina é terrível, né? E a mãe tentando consolar. A mãe tentando consolar. Ah, do senhor. Olha, eu também fui bem aí. Muito bom. Super. Parabéns pelo livro. Eu agradeço muito. Boa sessão de autógrafos. Está todo mundo esperando. Olha, eu queria só... Não vou deixar de usar esse momento bonito para mim para dizer que eu fico muito feliz que uma nova livraria é aberta e nesse local tão bonito aqui e com um bom gosto. Olhem ali. Puxa, Crime e Castigo do Dostoiévski, Ana Karenina do Tolstano. Pelo mundo... A divina comédia. Então, já se vê que o compromisso aqui é com a boa literatura, né? A exceção do meu livro, claro. Porque a população da editora deve ter rolado uns dólares aí para aceitarem o livro. Então é isso. Muito obrigado. Obrigado.